Chegamos na Finachin, em Venang Suárez. Estamos entrando agora no momento. Vai ser um programa muito legal que a gente vai mostrar todas as belezas de Venang Suárez a nossa Festa Nacional do Chimarrão, 16ª Festa. Muitos do Jornal do Almoço estejam presentes, mas agora já faz um tempo, inclusive, que a festa não acontecia em função da pandemia. Coisa boa de estar de volta, coisa boa de a gente estar aqui para poder comemorar com vocês. Muito obrigada pela presença. Olha, acho que falta aqui 20 minutos para o nosso Jornal entrar no ar. E aí vocês vão poder acompanhar. Quando estiver mais pertinho, eu dou mais um alô para vocês. vocês aí vão acompanhar. A gente vai poder conversar com vocês também. Nossas cinegrafistas vão mostrar vocês. Então, todo mundo aí muito alegre. Mostrando que Venang Suárez é a terra da alegria também. Tá bom? Obrigada. e aí E aí e aí o e aí a a Está mais estreito, está no primeiro. Ah, acho que isso aí é um aspirador, né? Não, é um cortador de grama. É, deve ser um aspirador. Pode ser um cortador ou um aspirador, não sei. Cortador de grama. Cortador de grama. Mas o aparador também vai até encostar e vira. Só que eles não deixam nada. Ele pode fazer 20 voltas, mas ele chega naquele lugar. Isso, vai indo, vai indo certo. Cortar tudo, mano. Eu já tenho que fazer uns 6 anos no Tomás. Só que nem a metade disso ali. Ele já sabe sempre aí, né? É incrível. A tecnologia vai mudando, né? Ele se carrega sozinho ali, né? Ele fica com a caca e vai lá naquele cantinho. Carregamento. E eles acham? E aqui é o limite dele. Fazendo os fios ali. Ah, tem um fio? Tem um fio pro baixo, né? A grama ele vai inteirada, né? É, ele diz onde, ele sabe onde é a grama. Aham. É, ali tem as paturas. Geralmente tem. E se ele encostar na coisa, ele volta também. E tem um... Tem um alarme também. Vai estar cortando. Aham. Essa é a verdade. A energia solar. E já tem uns tratores, né? Tem um alarme também. Tem um alarme também. E mais até pariu! Não, não é paz! A mochina. Fala assim. A mochina. É um selva cheio mesmo, né? Pois é! A mochina é por aí, né? Vai inflando um balão de caça. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.